Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, hoje quarta-feira, dia 21 de outubro. Então, hoje nós vamos pegar o Ler e Escrever na página 184. Então, primeira atividade, nós vamos fazer uma leitura. Isso daí é o quê? Dêem uma olhada. Espero que vocês lembrem, isso é uma receita, né? Nós temos aqui uma receita de recheio de docinho de leite. Lembrando que a receita, ela é composta de duas partes, né? Ela é composta dos ingredientes e do modo de preparo. Então, vamos ler os ingredientes. Duas xícaras de açúcar refinado, uma lata de leite condensado, 50 gramas de coco ralado. Agora, nós vamos para a segunda parte, o modo de preparo. Em uma tigela, misture bem o açúcar, o leite condensado e o coco ralado. Utilize esse recheio em bolos e tortas. A professora vai pedir para que vocês leiam passando o dedinho e depois façam a marcação com o lápis na leitura, certo? Agora, nós vamos para outra atividade. Essa outra atividade é uma escrita de lista de ingredientes. Em duplas, escreva uma lista de ingredientes de bolo de milho. Então, esses ingredientes aqui, a professora vai ditar para vocês e com a ajuda de um adulto, vocês vão escrever os ingredientes. Então, vamos lá? O primeiro ingrediente. Uma lata de milho. Próximo ingrediente. Uma lata de leite. Uma lata de açúcar. Uma lata de flocão de milho. Meia lata de óleo de soja. Três ovos inteiros. Uma colher de sopa de fermento em pó. Margarina e farinha para untar. Então, vocês vão colocar esses ingredientes aí que a professora ditou, certo? Então, essa é a atividade de língua portuguesa. Agora, nós vamos para a matemática, no EMAI. Agora, nós vamos começar com a correção. Na página 58, a professora mandou uma foto, porque era um quadro numérico. Então, na foto facilita para vocês fazerem a correção. Aqui, nós vamos para os probleminhas. Então, o probleminha A da página 60, né? O menino tinha... João tinha 16 tampinhas azuis e Pedro, 15 verdes. A pergunta era quantos tampinhas tem os dois meninos juntos. Então, vocês teriam que fazer uma continha de adição, ó. Somar o 16 mais o 15. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Para facilitar. Começamos pela unidade. 6 mais 5, 11. Como tem o 1 da dezena, eu vou mandar o 1 lá em cima da dezena. E aqui, eu vou deixar só o 1 da unidade, certo? Porque o 11 é composto de dois números 1. Dois algarismos, né? Então, o da unidade fica aqui, permanece embaixo da unidade. E o da dezena, eu mando para a casinha da dezena. Somado aqui, ó. Um que foi, mais 1, 2, mais 1, 3. Então, 31. Os dois meninos juntos têm 31 tampinhas. Não esqueçam de colocar a resposta, porque todo problema exige uma resposta. B. Aqui, 18 mais 14, o mesmo processo. Começando pela unidade. 8 mais 4, 12. Então, eu deixo o 2 aqui na unidade, mando 1 para a dezena. Somando as dezenas, 3. Então, resposta, os dois pegaram 32 tampinhas. Também era uma continha de adição. Agora, na C, ele tinha o total das tampinhas, que era o 35, né? E aqui falava que João tinha 13. Então, se somasse as do João e do Pedro, tinha 35. Mas só do João era 13. E a pergunta falava, quantas tampinhas tem Pedro? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o total de tampinhas, tirar o total do João. Que o que eu consegui, o resultado aqui final, é o total de tampinhas do Pedro, certo? Então, vamos lá. Unidade embaixo de unidade. 5 tira 3, 2. 3 tira 1, 2. Então, Pedro tem 22 tampinhas. Na outra página. O João estava fazendo 8 anos ontem, né? Então, perguntava qual era o dia que ele nasceu. Então, se ele fazia 8 anos ontem, o dia do nascimento era o dia 20. O mês era o outubro. E há 8 anos atrás, então, 2012. 20 do 10 de 2012. Agora, essa pergunta aqui. João é mais velho ou mais novo que você? Ela é pessoal, porque vai depender da idade de cada criança para obter a resposta, ok? Agora, vamos para situações problema. Aqui, olha, a dona Nair colocou 50 brigadeiros e 40 beijinhos para servir. Quantos doces foram colocados na bandeja? Vou fazer uma continha de adição, né? 50 mais 40. 0 mais 0, 0. E 5 mais 4, 9. Então, portanto, 90. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena para facilitar. A B. Dona Nair preparou 38 cachorros quentes, mais 8, colocou mostarda e nos demais não. Quantos são os cachorros quentes sem mostarda? Então, vou ter que pegar o total, que é o 38, tirar os 8 que foram colocados mostarda e o que sobrar são os sem mostarda. Mais uma vez ali, unidade embaixo de unidade. 8 tira 8, eu vou ficar com 0. 3, não tiro nada, continuo com 3. Então, são 30. Essa foi a correção das atividades de ontem. E agora, nós vamos passar para as atividades de hoje, dia 21 de outubro. Então, a Prova vai explicar e vocês vão fazer. Atividade 10.3, página 62. João ganhou um aquário de presente. Ah! Então, para saber o total, eu vou ter que fazer uma conta de agição, né? Somar-lhe o 26 com o 12 para saber quantos ao todo. A B, dos 26 peixes azuis, ou seja, o total de peixes azuis, 26. Circulem aí no livro de vocês para facilitar, tá, pessoal? 11 eram bem pequenos e os outros maiores. A pergunta é, quantos peixes azuis dos maiores João ganhou? Então, aqui eu vou ter que pegar o total, tirar os peixes pequenos e o que sobrar serão os totais de peixes maiores, certo? Então, façam a continha e coloquem a resposta. Agora, página 63, atividade 10.4. 1, responda as questões. Ah! Até que número você já sabe contar? Essa resposta, eu gostaria que vocês contassem para o adulto. Começando do 1, 0, 1, 2, até aonde vocês enroscarem. O primeiro número que vocês enroscarem é aquele número que vocês vão colocar aqui, ó. Até que número você já sabe contar, certo? A professora, quando está na sala de aula, ela procura fazer essa atividade de um por um para avaliar até que número cada um sabe contar. Então, por isso que a PRO, aqui no caso, conta com a ajuda do responsável de vocês, ok? B, você conhece os números escritos a seguir? Então, vocês vão olhar aqui nessa tabelinha e vão ver. Se vocês conhecerem, coloquem sim. Se não conhecerem, coloquem não. Feito isso, vocês vão ler. Então, vamos ler com a professora, ó. Este daqui é o número 100. Então, aqui nós vamos trabalhar já com a centena, olha. Unidade, dezena e centena. Observem que a partir de agora vai ter três algarismos. Duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. E aqui nós vamos passar para o mil, onde vai ter a unidade, a dezena e a centena, mais a unidade de milhar, passando a partir do mil, a ter quatro algarismos. Vamos para as perguntinhas? D, qual é o maior número escrito nas cartelas abaixo? Circule-o. Então, vocês vão observar, ver qual é o maior e circular. E, esse número que vocês circularam, no caso, é maior ou menor que duzentos? Bom, então, vocês vão responder. Essas são as atividades para hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.